13 é o Di'Joan, o DJ que ama e seja 4 aficial lado da 17, sucesso da molheirada Rua Zé me porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rua Zé me porra Rebola no meu caralho Aga bojinga pa trai sacuala Rua Zé me porra Aga bojinga pa trai sacuala Taca sacuala Aga bojinga pa trai sacuala Taca sacuala Aga bojinga pa trai sacuala Taca sacuala Taca sacuala Esse é o DJ Juan O DJ que ama desejo Aguas do céu leão da 17 Sucesso da mulherada Rua Zé me porra 17 17 17 17 17 17 17 17 Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rua Zé me porra Caralho 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 Caralho